Aqui também você pode rever o vídeo no YouTube canal Carlito B. Santos. Vamos começar então mais um É Hora de Notícias em Áudio e Vídeo. Hoje é sexta-feira 31 de janeiro de 2020, 22 horas 56 minutos agora em Poções da Bahia. Pulou agora 22,57. Vamos conferir então o que será destaque nesse programa. Olha só, a ANEL decide que conta de luz não terá cobrança extra em fevereiro. Você vai conferir também que em Curaçaí a polícia destrói plantações de maconha avaliadas em R$ 800 mil. E ainda a STJD define portões fechados para partidas em que o Ministério Público pedir torcida única. São as informações que você confere agora em mais um É Hora de Notícias. É o 32º vídeo da série É Hora de Notícias aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio. Repetindo, estamos ao vivo na web rádio CJ.net, também no Facebook Carlito Locutor. E daqui a pouquinho você revê o vídeo também no canal Carlito B. Santos, lá no YouTube. Já já manda alô para o pessoal que já está vendo a gente ao vivo aqui. Já tem duas pessoas aqui, o Gidelso, deixa eu mandar alô logo, o Gidelso e também a Eliane Gomes. Valeu gente, vamos curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. 22 horas e 58 minutos, a primeira informação então. Olha, a ANEL decide que a conta de luz não terá cobrança extra em fevereiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, informou nesta sexta-feira, 31 de janeiro, que a bandeira tarifária no mês de fevereiro será verde, ou seja, não haverá custo extra na conta de luz para os consumidores, segundo a agência. O mês deverá ser chuvoso nas áreas onde estão localizados os principais reservatórios das hidrelétricas e o custo de geração de energia será menor. Dessa forma, não haverá necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que custam mais para gerar energia. Criado pela ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta principalmente dois fatores, o risco hidrológico, GSF, na sigla em inglês, e o preço da energia, PLD. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem o custo maior e a verde o menor. Os recursos pagos pelos consumidores vão para uma conta específica e depois são repassados às distribuidoras de energia para compensar o custo extra da produção de energia em períodos de seca. Então tá aí, a ANEL decide que conta de luz não terá cobrança extra em fevereiro. Primeira informação aqui no É Hora de Notícias. Agora 23 horas. E aí, a garganta ainda não tá legal, deixa eu acenar pro pessoal aqui. Já tá vendo alguém aqui no Face. Acenei, valeu. Irineu Santos entrou agora. Érica Veríssimo tá vendo a gente também, já acendei aqui. Valeu. Já já mandou alô pra todo mundo, hein. Muito bem, estamos de volta. A Hora Certa são 23 horas e 1 minuto agora. Em Poções da Bahia, 23 e 1. Esse é o É Hora de Notícias aqui na sua web rádio. CJ.net é Cachorinha de Poções em web rádio. 23 horas e 1 minuto. Mais uma informação, inclusive eu tenho essa em áudio. STJD define portões fechados para partidas em que Ministério Público pedir torcida única. Érica Veríssimo, já falei. E Josivaldo Santos tá vendo a gente aqui, deixa eu acenar pra ele. Valeu, Josivaldo. É um curtinho de compartilhando a gente aí no Face. Beleza? Boa noite a todos. Não tem uma torcida alguma. A definição do júri afeta o Bavi do próximo dia 8 de fevereiro pela Copa do Nordeste. O Ministério Público da Bahia começou a recomendar a torcida única após o Bavi do dia 9 de abril de 2017. Quando o torcedor Carlos Henrique Santos de Jesus foi morto após a partida nas proximidades da Arena Fonte Nova. Mesmo com a recomendação, o Bavi voltou a ter um clássico com duas torcidas em fevereiro de 2018 no Barradão pelo Campeonato Baiano. Para esta temporada, a recomendação do órgão segue mantida. Horas após a divulgação desta nota, o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, declarou que a medida está em discussão e que cada... Fagner Pinheiro, tá ligado? Valeu, Fagner! Fagner Pinheiro, tá ligado? Valeu, Fagner! A antiga drogaria Santana agora é farmácia... Acenei para o Fagner! ...com preços especiais, sessão de perfumaria com produtos e preços incríveis. Além de pagamento facilitado no cartão de crédito, a farmácia bem-estar tem baratesco expresso. Pague sua conta de água, doce e por causa... ...e entregamos o seu equipamento e produtos na sua casa. Diz que entrega. ZAP 988-52-1545. Telefone 3431-1011. Farmácia Bem-Estar. Antiga farmácia de Fábio Rocha. Praça Raimundo Pereira de Magalhães, número 60. Centro, ao lado do Cicobi. Poções. Farmácia Bem-Estar. Compromisso com sua saúde. ... ... ... Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 23 horas, 3 minutos, sem poções da Bahia. Boa noite, 11 e 23. Esse é o É Hora de Notícias, aqui na sua web rádio, cj.net. É a caçulinha de poções em web rádio. Estamos ao vivo também no Facebook, Carlito Locutor. E daqui a pouquinho no YouTube, Carlito B. Santos, lá no canal. Acesse, se inscreva e dê um joinha lá, beleza? Meu amigo Fagner Pinheiro está mandando aqui um boa noite. É a cansação ligada aí. Valeu, boa noite, irmão. Beleza? A santa paz de Deus. Valeu, Fagner. O Josivaldo Santos manda também um boa noite aí. Valeu, Josivaldo. Já, já manda alô para todo mundo. Vamos à informação? Então, a última de hoje, às 23 horas e 4 minutos. A informação é a seguinte. Curaça, polícia destrói plantações de maconha avaliadas em R$ 800 mil. Cinco plantações de maconha avaliadas em R$ 800 mil foram localizadas e destruídas nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 31, pela 45ª Companhia Independente da Polícia Militar, CPM, na ilha de Tabuleiro, distrito de Riacho Seco, em Curaçá. O plantio, com cerca de 2 toneladas da erva em pés próximos à fase de colheita, estava em uma região de difícil acesso. De acordo com o Major César Souza Ferreira, comandante da Unidade de Policiamento Ostensivo, o local só foi alcançado com o apoio de embarcações. Recebemos a informação anônima sobre o plantio ilegal e organizamos a operação. A maconha estava próxima a roças de banana, cebola e milho, contou o oficial. Além de incinerar todos os pés de maconha, os policiais também destruíram uma tubulação utilizada para irrigação. Os criminosos escolheram esta área devido à dificuldade de acesso, pontuou. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Curaçá, que ficará responsável pela investigação. Inclusive, tem um vídeo aqui mostrando o pessoal destruindo os pés de maconha e incinerando. Muito bem, essa informação está no Bahia Notícias, foi liberado por volta das 21h10 de hoje. Está aí, então, a última informação aqui do É Hora de Notícias, da sua web rádio CJ.net, a Cachorinha de Poções, em web rádio, ao vivo também no Facebook Carlito Locutor e daqui a pouquinho no canal Carlito B. Santos. Muito bem, a gente volta a qualquer momento com mais um É Hora de Notícias. 23 horas, 6 minutos, muito boa noite para você, onde quer que se encontre, ouvindo a gente. Final de semana bem legal a todos, Deus abençoe, volto em uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, voltamos ao normal aqui na web rádio CJ.net, de volta com a nossa programação de Tudo Um Pouco. Já voltou aqui ao normal e agora é só agradecer aqui o pessoal do Facebook. Falei que mandavam alô aqui para o pessoal, então vamos lá. Eliane Pereira, acendei para ela aqui, Fagner Piero, informando aqui que domingo, grande final do terceiro campeonato de futebol amador do Jantobás, 15h30. Jantobás, Jantobás, Lagoa do Frade, jogão com a narração aí do Fagner Piero, apoio da CJ.net. Valeu, Fagner! Um abraço aí, meu amigo Fagner. Um abraço aí, meu amigo Fagner. Grande jogão lá, todo mundo convidado aí, hein? Bete Bell, França, né? Também está ligado aqui, valeu, Bete. Gislene Mendes, Menezes, né? Gislene Menezes, olha a Gislene aí. Também está vendo a gente. Valeu, Gislene. Gislene, vai curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook também. O José Valdo Santos, também o Fagner Piero, já falei. E a Érica Veríssimo e também o Irineu Santos e a Eliane Gomes, além do Gidelson Souza, pessoal que acessou aqui e viu ao vivo no Facebook, Carlito Loctor. Valeu, gente. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Deus abençoe a todos. Eu volto a qualquer momento em mais um É Hora de Notícias. Lembrando que você pode rever esse vídeo lá no canal Carlito B. Santos no YouTube. Acessa lá e se inscreve, beleza? Vai estar também na página Bela Vista Carro de Som no Facebook. Abraço a todos. Bom fim de semana. Até uma outra oportunidade. Tchau.